Oia, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Suave na nave eu tô Aqualã de série ouro e o cordão chavosso No traje enjoado eu tô Perfume, exalando e no bolso o torro Suave na nave eu tô Aqualã de série ouro e o cordão chavosso No traje enjoado eu tô Perfume, exalando e no bolso o torro Se a revoada foi em Dubai, nós vai de iate Cordão de diamante no pulso suate Acelera a nave, vem de Ferrari, Lamborghini, Mustang, RR e Ducati A nossa night é primeiro mundo Ilha embora, bora ou férias em Acapulco Com mulheres lindas, banja sensualidade Só capa de revistas, mais, mais da night Suave, suave na nave Eu tô com a lã de série ouro e o cordão chavosso Nos traje da Nike Perfume, exalando e no bolso os plaques Nos traje da Nike Perfume, exalando e no bolso os plaques Se a revoada foi em Dubai, nós vai de iate Cordão de diamante no pulso suate Acelera a nave, vem de Ferrari, Lamborghini, Mustang, RR e Ducati A nossa night é primeiro mundo Ilha embora, bora ou férias em Acapulco Com mulheres lindas, banja sensualidade Só capa de revistas, mais, mais da night Suave, suave na nave A cola de série ouro, cordão mó destaque Nos traje da Nike Perfume, exalando e no bolso os plaques Nos traje da Nike Perfume, exalando e no bolso os plaques B.J. Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Música 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 Música